De segunda a sexta, esporro do patrão, chegou fim de semana, eu só quero diversão De segunda a sexta, esporro do patrão, chegou fim de semana, eu só quero diversão Corta a alavanca, corta a enxadão, eu sou Valério, curador de tubulão Corta a alavanca, corta a enxadão, eu sou Valério, curador de tubulão Chegou fim de semana, eu só quero diversão Chegou fim de semana, eu só quero diversão Corta a alavanca, corta a enxadão, eu sou Valério, curador de tubulão Eu sou Valério, curador de tubulão Corta a alavanca, corta a enxadão, eu sou Valério, curador de tubulão Mas eu já estou cansado de tanto trabalhar Mas eu já estou cansado de tanto trabalhar Chegou fim de semana, eu só quero diversão E aí E aí E aí E aí E aí E aí